Caleas PCM, Caleas PCM, Caleas PCM Quem é este que estava dormindo num barco ao mar? Os discípulos apavorados começaram a gritar Levantou, estendeu suas mãos, disse Mara, quieta-te agora E no mesmo instante o vento parou de soprar Receba a cura, receba a vitória Pois está aqui o Rei da Glória Receba a cura, receba a vitória Pois está aqui o Rei da Glória Receba a cura, receba a vitória Pois está aqui o Rei da Glória Pois está aqui o Rei da Glória Quem é este que andava nas ruas de Jerusalém? A mulher que estava doente foi nele e tocou E no mesmo instante a doença saiu Este homem é Jesus e Ele está presente aqui Receba a cura, receba a vitória Pois está aqui o Rei da Glória Receba a cura, receba a vitória Pois está aqui o Rei da Glória Receba a cura, receba a vitória Pois está aqui o Rei da Glória Receba a cura, receba a vitória Pois está aqui o Rei da Glória Quem é este que parou pra um cego E no meio da glória E no mesmo instante a doença saiu Este homem é Jesus e Ele está presente aqui E no mesmo instante a doença saiu Este homem é Jesus e Ele está presente aqui Receba a cura, receba a vitória Pois está aqui o Rei da Glória Receba a cura, receba a vitória Pois está aqui o Rei da Glória Receba a cura, receba a vitória Receba a cura, receba a vitória Receba a cura, receba a vitória Pois está aqui o Rei da Glória Receba a cura, receba a vitória Pois está aqui o Rei da Glória Receba a cura, receba a vitória O rei da glória